Fala aí Platinowski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de rush e bom tropa, hoje o alfa tá bem animado né bem? Sexta-feira né Platinowski, já sabe o que acontece né? Vou fazer uma torre aqui do lado da base, pra gente colocar uma sniper e um fuzil lá em cima tá? Enquanto isso eu vou chamar o drop aqui galera, vou formar madeira aqui rapidinho, de motosserra é bem rápido mesmo tá tropa? Por que que eu vou fazer? Vou triturar essas coisas aqui também galera, arma que quebrou, não vou nem restaurar mais não galera, vou triturar tudo. Bom galera, aqui em frente a base, como vocês sabem, tem um posto de gasolina tá galera, onde a galera e os gringos vem tudo triturar as coisas tropa. Igual onde eu vou triturar aqui galera ó, tem um triturador igual lá, como se fosse um leste lá tropa, é praticamente igual ó. Bom galera, enfim, os gringos vem toda hora aqui tropa, e tem uma escada que você sobe no topo do posto ali, e aí os gringos ficam lá em cima cuidando, ver se tá vindo alguém, enquanto isso o outro fica aqui triturando as coisas tá? Então o que que eu vou fazer galera, eu vou fazer uma torre bem alta lá do lado da base, dentro do muro, e vou ficar lá com a sniper e uma mira 16x tá galera, que eu vou comprar na trade zone, na verdade já comprei, e uma 8x tá galera? Então a 8x eu vou deixar no fuzil, e as 16x eu vou deixar na sniper tá? A 16x galera, ela sobe muito também, como você vai atirar tá? E fica se mexendo também, bem difícil de atirar com ela. Ó, o drop já tá caindo ali galera? Poxa vida, será que vai cair em cima da base? Quer dizer, do lado de fora da base galera? Fazer uma escada aqui rapidinho, eu vou subir no topo lá. Aí vai, sobe. Ô meu Deus, eu ainda caí, mas não é possível. Meu Deus do céu, eu caí de novo. Platina sempre fazendo platinar né, bem. Calma que ainda nem chegou a ser essa feira direito, vai cair pra lá de fora mesmo galera, tem que ir lá. Poxa vida. Ah galera, lembrando também, eu vi os comentários de vocês sobre os rastreadores tá galera, que não tá ligado né. Eu não sabia que tinha esse negócio de parte elétrica tá galera. Mas não se preocupe, eu já vou fazer a parte elétrica agora mesmo viu. Ah, o drop veio até bom galera, veio uma semi-automática, eu acabei de triturar né. Uma que tava quebrada, por isso que eu não vou mais consertar galera. Toda hora eu pego o drop, então eu fico colocando baú a mais na base ali pra colocar arma, porque não cabe mais tá bom. Então vamos fazer logo essa torrezinha aqui galera, rapidinho. Fazer uma torre bem pequena mesmo, só duas fundações ó. Colocar uma aqui e a outra aqui. Vai colocar um monte de porta pra subir. Escada né bem, não tem como subir pela porta né Platinowski. Eu tenho Platin... Calma que é sexta-feira bem, o alfa ainda tá bom viu Platinowski. Ainda não tomei aquela água amarela bem, mas enfim né tropa. Aí lembrando né galera, não se preocupe que amanhã, amanhã na parte da manhã vai ter vídeo tá. Vocês ficam preocupados, alfa mas você vai beber hoje, amanhã você não vai postar vídeo pra nós? Alfa vai sim galera, amanhã o alfa vai postar vídeo pra vocês bem, não se preocupe tá bom. Cadê a escada aqui, beleza. Vai ser ruim pra subir isso aqui né galera. Ó vou deixar um pouquinho mais, ó tropa. Então aqui é a porta também, sobe mais um. Será que eu subo mais um aqui ainda? Acho que tá baixo né galera, vou subir mais um. Aqui beleza, porta, escada, cadê a escada bem? Pronto, agora aqui eu já vou fazer a janela galera. Tem uma janela de feto ó, porque eu aprendi elas. Elas ficam só dois buraquinhos pra você atirar, então pro cara atirar em você é bem difícil. Mas pra você atirar no cara é muito bom galera. Aí apareceu com janela. Aqui, aqui e aqui. Pronto, a galera aqui tá pronta ó. Agora daqui eu tenho uma sniper e um fuzil tá galera. A sniper tem 16x. Vai ter uns caras ali fora galera, parece. Ó lá galera, os caras sobe lá em cima do... Daquele posto lá ó. Tem uma escada do lado de dentro ó. Ó a 16x ó. A 16x você vê até o cérebro do Platinowski. Vem até a... Ó os caras lá galera. Oxe, tem cara lá mesmo. Ha, meu amigo já vai tomar o famoso, ó lá. A hora que eu dei o tiro eles ficaram espertos lá ó. Tão procurando ó. Platin! Põe a cabecinha aí, põe. Fica parado aí seu bosta. Essa 16x é muito ruim galera. Não dá pra atirar com ela não. Meu Deus do céu, ela não para quieta. Olha, ela tá ruxando galera, ó. Ah, eles estão achando que eu vou sair no portão. Eles ficam marcando o portão galera. Eu coloquei dois portões na base. Esse é muito burro. Vem cá gringo safado. Vem, para aí, para. Não é que ele para, ele vai tomar... Vou atirar só na boca dele próprio. Bem na cabeça, bem na peça do Platinowski bem. Só que essa sniper aqui galera, ela é muito ruim galera. É muito ruim. Ela é como se fosse a cara... Olha ele lá ó. Tome. Esse tomou, tomou galera. Acertei uma. Vai, 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 vai. Cadê, 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 cadê? Tome. Ô filho da mãe, errei. Ah, mas nunca acertasse ele tinha caído galera. Desgramada. Sortei que eu sou ruim, porque se eu tivesse... Se eu fosse bom... Opa, tá lá na porta. Ah, fechou. Ficou com medo. Deixa eu sair aqui. Aqui eu geralmente dou liberação tá galera. Eu coloquei a cama lá em cima. Aí geralmente dou liberação. Bom galera, eu vim aqui procurar... Pegar o drop tá. Aproveitar que esse platinho tá marcando lá. Eu pensei que eles iam vir aí pra cá. Aí eu me armei bastante galera. Peguei um fuzil que eu tenho aqui. Muito bom esse fuzil galera. Muito bom mesmo. Ele arranca 50 de dan, drop. Então é um tiro que você dá no Platinovsk aqui. Pra mim que sou ruim né galera. Geralmente eu não acerto nem um tiro. Mas quando eu acerto também. Com essa arma aqui pelo menos faz um estrago bem grande tá. Coxa, tem uma base em decay é. Dá um olhar né trova. Ver se os caras não tá chegando. Só como eles ficaram com medo que eu tava saindo do portão. Eles ficaram marcando o portão lá. Acham que eu ia sair pelo portão né. Só que eu tenho dois portão na base. Então eles marcam um e eu saio pelo outro. Esperar um pouquinho. Ver se aparece alguém aqui perto do drop. Opa. Não foi raidada não galera. Tá em decay mesmo. Opa. Se skin do baú. Vou tirar meus baús lá. Agora outra coisa também. Eu falei de vocês pra comprar skin né galera. Ia comprar minha primeira skin aqui no Rust. Só que as skins galera. Fica igual aqui ó. O cara comprou a skin do baú. Só que eu não comprei a skin do baú. E eu consigo usar o baú dele com a skin. Então eu não preciso comprar a skin de construção né galera. Essas coisas de baú. É roupa. Essas coisas. Até a roupa mesmo. Que você matar o Platinum House que ele tiver com a skin de roupa. Ou você pega a roupa dele. E você vai estar com a skin que ele comprou tá. Então não compensa galera. Não compensa mais você comprar só a skin de porta. Essas coisas tá bom. Esse servidor aqui vai dar o wipe de hoje pra amanhã tá galera. E assim que terminar esse servidor galera. Eu vou entrar no outro. E vou fazer aquela base pirâmide insana do leste. Vou fazer no Rust Trop. É isso mesmo. Olha lá o cara lá tropa. Tome. Tome. Acertei. Agora caiu. Caiu galera. Caiu lá. Tá rodando. Platinum. Trouxe o Lux pro Alpha bem. Você não queria marcar a porta? O que que foi? Assustou que tinha outra entrada essa bosta? Olha lá. Arrastejando lá. Isso. Arrastejando pro limpo. Vai. Ele tá querendo saber onde é que eu tô. Tome. Andando de costa hein. Não sei não. Esses gringos de hoje em dia eu não sei não. Viu bem. Deve ser da América. Lá dos Estados Unidos. Tome. 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 Morreu com a bosta. Platinum respeito o Alpha bem. Tome na testa bem. Esperar um pouquinho ver se tem outro. Geralmente eles andam em 3, 4 galera. E essa onda é bem. O Alpha não tem medo de ninguém. Joga solo versus clan. Mesmo que seja iniciante né galera. Só ruim de tiro pra caramba. Só que devagarzinho eu vou pegando o jeito né tropa. Devagarzinho. Ah viu o comentário do Platinum também falando que tem uma luva tática galera. Que você segura mais a arma tá. Pra ela não ficar se mexendo assim ó. Quando você vai mirar tá. Ó. Agora eu guardo a minha arma aqui. Dou liberação. E nasço na cama lá fora. Lembrando que você não pode deixar as camas muito perto uma da outra tá galera. Ela tem que ficar azul tá. Se ela ficar amarela ela vai ficar ao mesmo tempo da outra. Uma coisa horrível galera. Que eu achei no rush foi isso daí tá. Você só consegue colocar uma cama na base. Se você colocar 10 camas na base. Ou duas camas na base. Sei lá. Colocar mais de uma cama na base. Você só vai usar uma de qualquer forma. Porque se você morrer na base. Você não vai poder nascer na outra cama galera. Ela vai ficar com o tempo do mesmo jeito que as outras camas tá. Se você tiver 20 camas na base. E você morrer você vai ficar com o tempo nas 20 camas. Ao mesmo tempo. Você não consegue usar as 20 camas tá. Aí você tem que colocar a cama em volta da base. Pra você nascer perto. Se não você nasce do outro lado do mapa. E vem andando na base né bem. É uma coisa horrível galera. Realmente ruim mesmo que eu achei no rush tá. Primeira coisa negativa do rush aí galera. Que eu achei. Duas coisas negativas né troca. Você não poder destruir sua própria construção depois. E essa da cama aí. De ficar com o tempo todas as camas na base tá. Guardar essas coisas aqui agora galera. Fazer a parte elétrica. Bom galera. Agora que vamos fazer aqui a nossa parte elétrica da base troca. Como que é a parte elétrica galera. É pra você ligar os rastreadores tá. Eu tenho aqui duas eólicas tá galera. E tem também os painéis solares aqui ó. Coloquei oito tá. Por que galera. Você vai ter que montar a parte elétrica aí. Pra você ligar os seus rastreadores galera. Você vai precisar dessas fórmulas aqui ó tá. Você pode achar essas coisas aqui galera. Em vários baús. Nesses baús da rua mesmo. No caso todos que eu achei eu aprendi tá galera. Então eu aprendi praticamente tudo. Tinha muita peça aqui na base. Tinha quase 8k de peça já na base. Então não tinha. É muito o que eu fazer com as peças galera. Eu não queria ficar comprando L. Então eu aprendi todas as fórmulas de tudo tá. Aqui você vai precisar desses combinador raiz ó. Vai precisar também desse separador. Que aqui esse separador galera. Tem três saídas aqui ó. Essas três saídas onde você vai ligar o rastreador. No caso cada separador você pode ligar três rastreadores. Então é por isso que eu coloquei dois separador. E oito combinador raiz aqui tá galera. No caso esses de cima. O de baixo tá só copiando a parte de cima tá. É uma repetição galera. Então aqui você vai pegar a cabeça desse ó. Ligar na bundinha do outro. Um na cabeça e outro na bunda ó. Tome. Agora aqui galera. Deixa eu chegar nesse último aqui ó. Você vai pegar. Deixa eu ligar de volta aqui que eu liguei errado. Pronto. Agora esse último aqui do separador raiz ó. Vou colocar um pontinho aqui galera. Só pra não ficar os fios no meio da base. Lembrando que esse fio não tem nada a ver tá tropa. Mas é ruim né. Pra eu no caso como tem o toque. Fica ruim pra mim. Esse fio passando no meio da base aí tá galera. Você vai pegar do último da cabecinha do combinador raiz. Vai ligar aqui ó. Do power in. Da bateria aqui ó. Pra ele carregar a bateria tá bom. Aí você vai pegar o power in. Não sei o que lá. Outro ponto sei lá. Da outra saída da bateria. E vai ligar. Aqui ó. Nesse treco aqui. Cadê? Deixa eu colocar o pontinho aqui. E vai ligar aqui no disjuntor tá galera. Interruptor né bem. Pronto. Ligou no interruptor. Aí você pega o outro interruptor aqui. E você vai ligar aqui no separador. Pronto. Aqui já tá pronta a sua parte elétrica. É pra você ligar o rastrador. Porém você tá ligado na bateria galera. Então se a bateria descarregar. O seu rastrador não vai funcionar. Aqui mesmo não tem carga na bateria. Tá vendo? Porque a luzinha aqui fica verde. A outra fica vermelha. Quando tá desligado. Não tá funcionando. De certo é porque a bateria não tem carga. Aqui vê ó. Olha lá. Não tem carga galera. Tá vendo? Aqui ó. Mostrando com o mouse pra você. Tem zero. E ela suporta 24 mil tá. Então ela tá zerada. Por isso que a luzinha não tá verde. Então no caso você vai ter que carregar aqui. Mas primeiro eu vou fazer a parte de baixo. Pra deixar os dois prontos logo. Pra depois mostrar pra vocês aí. Onde você vai colocar. Tá bom? Aí ó. Agora que tem essa saídinha galera. Dos combinadores raiz. Aí você vai pegar cada saída dessa. Você vai colocar uma fonte de energia. No caso uma eólica. Tudo que gere energia tá tropa. Então você vai ligar aqui. Nesses combinadores raiz. Na parte de baixo tá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Eu vou fazendo o de baixo. Porque como eu falei pra vocês galera. Esse de baixo que eu só tô fazendo ele. Porque cada separador. Você só consegue colocar três rastreadores. Eu tenho mais de três rastreadores na base. Então eu vou ter que fazer isso duas vezes tá. Eu não sei se tem como você colocar mais do que. Mais do que três rastreadores em cada separador. Mas eu acho que não tá galera. Aqui eu vou colocar aqui na outra bateria. Pronto. Pega essa outra bateria. Olha essa bateria que tem um pouquinho de carga galera. Então aquela luzinha lá. Vai ficar a verde tá. Da outra. Ela vai acender. Porque ela tem um pouquinho de carga. Mas logo aí vai descarregar também. Tem só 200 de bateria aqui de carga. Desse pontinho aqui galera. Você pode colocar no meio da base mesmo tá droga. Não tem nada a ver não tá. Eu tô colocando ali mesmo. Só porque eu tenho um toque. Eu não gosto de ficar vendo esse estranho no meio da base galera. Cadê? Ah tá pro lado de carro. Esqueci. Aqui ó. Liga o interruptor. Interruptor Platinovski. Ah meu Deus do céu. Platinovski. Fazendo Platinite. Pronto. Aqui. Ligou. Pronto. Aí pega do outro separador aqui. Interruptor e liga no separador. Pronto. Agora isso aqui vai ficar a verde. Tá vendo? Porque tem carga na bateria galera. Tem pouca né. Mas tem. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui ó. Olha lá. Essa tem 200. E ela suporta 24 mil. Mas ela tem só 200 galera. Tem que você deixar ligada o rastreador ali. Mas coisa de segunda ela já descarrega. Tá bom? Então agora a gente vai carregar essas baterias. Como que a gente vai carregar essas baterias galera? Liga aqui ó. Nessa parte de baixo ó. Cada uma dessas partes de baixo aqui. Igual do de cima lá. Você vai pegar aqui ó. No gerador. Na eólica. Ligou uma pontinha. Você vai colocar bem no meio do teto aqui. Troca. Ele desce direto. Não passa nem. Fica passando fio pelo meio da base ali né. É até melhor pra mim. Pronto. Deixa eu fechar a porta aqui né bem. Porque o rastreador ainda não tá ligado né. Pra tirar. Se eu tomar o famoso Boeing Jeep aqui. É muito fácil né bem. Marcar um pontinho aqui também. Pra não ficar o fio no meio do teto da base. Aí liga aqui ó. Aí pega esse outro coisinha aqui. Aí você vai ligar lá no caso no gerador. Ou no painel solar aqui ó. Aí liga aqui. Aí você vai ligar tudo no separador de baixo lá tropa. Se você quiser colocar mais painel solar. Se você quiser colocar mais eólica. Essas coisas. Então você vai ter que colocar mais combinador raiz tá. Quanto mais você colocar. Mais você pode colocar. Mais vai sobrar espaço pra você colocar mais eólica. Mais gerador. Mais painel solar. Esse tipo de coisa aí. Esse daqui já tá usando por quê? Porque peguei a cabecinha naquele e coloquei na bundinha desse né bem. Então agora sobrou só mais três aqui galera. Vai ser os outros três painel solar lá tá bom. Eu vou terminar esses outros três aqui. Aí eu já volto aqui com você galera. Pronto ó. Já terminei ó. Agora a luzinha fica verde. Por quê? Porque agora tá vindo carga de lá pra cá galera. Tá carregando as baterias ó. Tá vendo ó. Vou mostrar aqui pra vocês ó. Olha lá tropa ó. Tá em 215, 217, 218, 220. E tá carregando tá. Então ela tá. O rastrador não tá ligado ainda. Porque eu não liguei ele. Mas já tá carregando a bateria tá galera. Agora é só ligar os rastradores aqui ó. Ó galera. É que eu já liguei os rastradores de lá. Deixei só um aqui pra mostrar pra vocês. Isso daqui tá tudo ligado já ó. Lembrando galera. Tem um que tá com a luzinha vermelha. Outro que tá com a luzinha verde. Por quê tropa? Se você deixar ele antes de você ligar. Você tem acesso ali as opções tá. Do rastradores. Se você deixar ele em modo pacífico. Que ele vai atirar numa pessoa. Só se a pessoa tiver armada. Ou tiver com má intenção perto da sua base. Ele vai atirar. Se ele tiver em modo pacífico. Ele fica verde a luzinha ó. Não é nesses três aqui tá galera. Tem três lados aqui. Dois lados ó. Um tem três botãozinhos. E o outro só tem um. Você vai pegar esse que só tem um. Então galera. Se ela luzinha. Se você deixar ele no modo pacífico. A luz do rastrador vai ficar verde tá. E se você deixar ele no modo hostil. Ele vai atirar em qualquer pessoa galera. A pessoa tá na armada. Tá na desarmada. A pessoa tá só ali passando na rua. De boa. Ela vai atirar da mesma forma galera. Independente se a pessoa. Tá com má intenção. Ou boa intenção perto da sua base tá. E aí ele é um problema né galera. Que vai ficar descarregando. É. No caso a munição aí. Se os patinotes querem ficar enchendo o saco né tropa. Perturbando. Pronto. Você vai ligar ali galera. Na casa três saídas que eu falei pra vocês tá. Pra você ligar três rastradores ó. Aí você liga o interruptor lá. Pronto tropa. Já tá carregando a bateria ó. Esse tá com luzinha verde. Porque ele tá no modo passivo tá galera. Tá chegando quarenta e nove. Ele só usa dez ó. Dá pra você ligar direto no rastrador. Uma eólica ou um panel solar galera. O problema é que de noite não tem sol né. Aí você vai ficar sem energia. Seu rastrador não vai funcionar. Então é bom a bateria tá bom. Então é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui. Tchau. Tchau. Então, vamos lá.